Tá 84... 800 e poucos segundos, tomando que eu vou voltar pra faca e depois a gente puxa a do lado que vai ter dado erre e vai limpar. Ainda? Tá louco. Eu s... eu sabia em colocando a... Oh-oh-oh! Ah, fudeu! Ah, vai 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 vai! Mataram-se, progredsystem. aaaaah 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 Fuby 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 Fuby